A gente quis um empreendimento à altura dos mais refinados projetos de arquitetura mundial. Um design que se mistura ao verde, à copa das árvores e a esse viver com respiros da Praça D23. É um projeto definitivamente incomparável na cidade. Não teria outra forma de começar a não ser valorizando a fachada curvilínea, singular, com traços claros do design penefareiro. Para nós, uma criação atemporal, uma arquitetura que ficará marcada por gerações. A escolha dos revestimentos em alumínio, o amadeirado que traz essa volta ao que sempre foi valorizado no design. Uma mescla da tradição com o futuro. O resultado é essa experiência visual envolvente, enérgica e disruptiva. Ao entrar, teremos o imponente lobby, pensado para ser um cartão de visita que sempre celebra a chegada. O espetacular espaço da piscina, revestido de forma única. E as linhas que convidam o olhar a celebrar o belo. Um fitness super equipado e com amplas janelas, que trazem realmente essa sensação de estar ao ar livre. É uma construção de espaços que ressalta o luxo, os acabamentos e as curvas. As mansões verticais do SIT23 foram pensadas em cada detalhe. São 33 unidades exclusivas com mais de 300 metros quadrados. As varandas com pé direito duplo são agraciadas pelo sol da manhã e proporcionam um ambiente que pode ser personalizado de acordo com a visão arquitetônica de cada morador. Os pilares estão em posições estratégicas para dar amplitude às modificações, oferecendo uma planta livre. No decorado, que projetamos área social dos apartamentos de 550 metros quadrados, trouxemos o cuidado nos detalhes. O revestimento em madeira traz todo o seu calor para o espaço do living, com três ambientes e uma adega generosa. Trouxemos o dourado para complementar essa sensação de chegada no seu lugar. Aqui, tudo é sobre morar, mas morar com exclusividade, com requinte e com essência. O CLOS sake da linha no seu lugar. O CLOS Legenda Adriana Zanotto